Olá, não me pode vir. A gente pode vir. O que a gente tá se decidindo? Não há? É que eu não vou fazer isso né? Não vou fazer isso né? Olha, eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. O que eu quero dizer é isso. Allah te lembra o que ele não é bom. Aq. Iguilis tem que ser a primeira a minha vida. Tocam-bela. Agora, o que é que é? Ele, 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 a o 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 Obrigado. O que é isso? A próxima vez que eu falava que eu sou uma vez, Meu irmão fica muito mais feliz, por 3 dias, eu falei que eu tenho uma outra vida, eu tenho um filho não tinha vida, eu fiz isso. Agora eu vou dar um homem muito forte, uma mulher, uma mulher sempre com o homem, eu senti-me de meu homem, um homem, um homem, Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não.